Olá amigos, vamos para mais um vídeo diário que eu tenho algumas florações para apresentar para vocês e também algumas informações a dar. Primeiramente, eu quero informar a todos vocês que novamente o loja que eu disponibilizei de Cateleira Paixão foi encerrado. Gente, foi um sucesso de vendas, acabou, não deu para quem quis. Agradeço a todos que me procuraram, todos que confiam no meu trabalho, na minha integridade em fazer sorteio para vocês das plantas, fazer as vendas também e quero dizer a vocês que assim, novamente o meu celular parou. A tarde inteira foi muita gente perguntando preço, me passando CEP, endereço e olha, por favor gente, vamos ter um pouco mais de moderação porque eu precisei fazer muitas mensagens, copia e cola, copia e cola para mandar para as pessoas porque é muita gente me chamando. Por favor, eu disponibilizo meu WhatsApp, mas tudo aquilo que é dica de plantas, de cultivo, de adubação, eu já falo aqui nos meus vídeos. Então, procurem assistir os vídeos, se informar, tá bom? E quando eu disponibilizo meu celular, meu WhatsApp, me chamar somente para aquilo que realmente é necessário, para aquilo que eu me empenho em fazer por vocês. Porque eu adoro todo esse contato, posto vídeo todos os dias, é um prazer que eu tenho. Eu tenho muito tempo para lidar com isso para vocês, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho uma empresa para cuidar, né? Negócio próprio, é empresa de família. Então, fica chato eu ficar com o celular o tempo inteiro na mão, às vezes para responder um bom dia, um carinho de vocês. Eu agradeço muito todo esse carinho, de verdade, mas eu espero que essa forma de carinho, de conversa, de diálogo mesmo, fique aqui nos vídeos. O celular, o WhatsApp mesmo, seja só para as vendas, que eu já não faço aqui no meu canal, né? Eu faço sempre por fora. Então, por favor, vamos ter bom senso, vamos respeitar e é isso aí, espero estar com vocês sempre. Agora, vou mostrar a vocês um pouco de floração, porque eu tenho aqui uma preciosidade, que é uma micro, que eu vou tirar daqui para mostrar para vocês, tem que ter um pouco de cuidado. Gente, olha isso aqui. É uma notília, uma micro bem lindinha. Olha só esse pendão. Já é a terceira vez nesse ano que ela vai florescer. Ela floresce muito bem, muito bem. Olha só, pequenininha, totalmente enraizada. Olha só, uma planta muito, muito, muito linda. Eu cultivo minhas micros aqui, olha só. Sol, gente. Aí, é aquilo que eu falo. Eu contrario tudo aquilo que eu ouço falar e que muitas pessoas falam, mas eu sempre tenho mostrado para vocês a prática e o resultado disso. As minhas micros não ficam em meia sombra, em nada do tipo. Mesmo porque eu molho minhas plantas todos os dias à noite. Já falei para vocês sobre as regras das minhas plantas. Porém, eu deixo elas no sol. Aqui o sol é depois de meio dia. Elas aqui não pegam sol da manhã. Até gostaria que elas pegassem, mas essa área aqui não pega sol da manhã. Nesse todo, esse vão aqui. Onde estão as micros. Mas, de meio dia em diante, é muito sol. Aqui ficam minhas bandas também. E olha só o resultado. A gente pode ver aqui, olha. As raízes todas novas. Tudo muito lindo. E não tem prejuízo algum, olha só. Nada de fungos, nada de doenças, do tipo. Tudo muito verdinho. Mais micro aqui em cima. Então, futuramente, eu já vou mostrar para vocês essa notília florida. Tá bom? Então, ficamos, por enquanto, admirando esses caixinhos de botões. Vou circular aqui o orquidário. Porque, olha só. Esse cara está correndo aqui, fazendo arte. Neném? Está lá. Olha, brincando com o adubo, com esse ponte. Está querendo crescer. Vou mostrar aqui o dendobre, o tani, novamente em floração. Essa floração dele nunca acaba, gente. É impressionante. Olha que lindo. Olha o tamanho desse pezinho. Vou segurar ele aqui pelo vasinho de barro, para dar uma ênfase. E vou botar aqui na sombra, para a luz solar não interferir. Olha aqui. Olha essa floração, gente. Que linda. E aqui em cima, olha, vem mais flor. Está vendo? Que está começando aqui já o botãozinho surgir. Agora vou colocar aqui no sol, para vocês poderem ver a real floração. Muito, muito lindo. Dendobre um tani. É um dendobre bem pequeno. Aqui tem um brotinho dele se desenvolvendo. Então, está agradecendo e muito o meu cultivo. Eu deixo na bancada, que é para poder ter um pouco mais de umidade. E também no sol. Podem ver que aqui é só o tempo inteiro. E quero mostrar abrindo essa minha catlé granulosa. Gente, amo catlé granulosa. Vou mostrar para vocês a floração dela começando a abrir ainda. Primeiro dia de botão aberto. Impressionante. É um cruzamento de sábio com a limão. Um cruzamento muito bom. Envolvendo matrizes que com certeza tem sangue de aniel. Maravilhosa. E é isso. Quando estiver totalmente aberta, vou mostrar para vocês. Vou dar uma volta na bancada. Porque eu quero mostrar outras granulosas que também estão abrindo botões. Agora é a época delas. Vocês vão ver comigo aqui no meu orquidário. Muita floração de granulosa pela frente ainda. Olha só. Os botões começando a abrir. Olha aqui também. Mais botões. Essa daqui eu já vi pelo labelo dela. Que ela vai ser um labelo muito clarinho. Diferente daquela outra que eu mostrei para vocês. Tem gente que abre botão, estica. Eu não faço nada disso. Deixa eu abrir naturalmente. Aqui tem muito sol para elas. Elas amam o sol. E funciona dessa maneira. E agora. Eu sei que é paixão de todo mundo. Sempre que eu mostro as pessoas ficam loucas. Quando eu posto nas minhas redes sociais também faz um sucesso. E eu amo. Não é surpresa para ninguém. Catleia aclande. Mais uma aqui em floração. Vou tirar daqui de cima e apresentar a vocês. Gente, olha isso aqui. Começando a abrir o botão. A gente já vê a forma linda dessa floração. Olha esse labelo. É impressionante. E o perfume é sem igual. Amo catleia aclande. São catleias de pequeno porte. Não ocupam espaço nenhum em coleção. É muito pequenininha. É irrisório. Dá para colecionar muitas catleias aclandes. Então, vamos dar a mão na obra. Vamos ter catleia aclande. A ametistoglóssica que eu tanto mostro a vocês. De cruzamento com a um benço com cerúlia. Já começou a abrir o botão aqui. Pense em alguém que está ansioso. Tudo aqui ametistoglóssica e gutata. Vem novidade por aí, gente. Então, é isso que eu queria mostrar a vocês. Não vou ficar fazendo muito... Deixando o vídeo muito comprido, né? É só isso que eu queria mostrar. Por enquanto, o cultivo das valquilenas aqui... Está todo mundo brotando. Já vi uma outra brotação que eu acho que vem a floração. Então, mostrarei em breve para vocês. Eu espero que vocês gostem. Está bom? E é isso aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.